Desculpe o atraso Tudo bem, Cinderela Isso significa que não teremos tempo de passar nas lojas mais baratas Para comprar alguma coisa pra você Vamos, Suba Não quero que as pessoas me vejam com ela Olha o estado dela, é degradante Não aceito isso Também não vou aceitar isso Eu não tive tempo de me trocar Bem, garotas, e como vamos fazer? Vamos deixar ela aqui Se a deixarmos aqui, quem vai carregar nossas compras? Pensaram nisso? Está decidido, Cinderela Virá conosco, mas vai sentar lá na frente Não há lugar pra você aqui Sim, Senhor Vamos, vamos, já perdemos muito tempo Oh, Jane, você está sentando no meu vestido Talvez você esteja ocupando mais espaço do que eu Mas o que quer dizer? Eu sou tão magra quanto uma modelo Você que vive se empanturrando de doces Mamãe, faça ela parar Está sendo má comigo É melhor vocês pararem de discutir e se segurarem A estrada está esburacada Esburacada? Corre, Margarete Vamos lá, rápido! Cinderela, mais devagar Cinderela está aprendendo a guiar a carruagem Outro dia me disseram que o Charles é completamente fanático com a aparência Os serventes escovam as roupas Até não sobrar o menor grão de pó nelas Onde já se viu isso? E eu soube que ele joga fora os sapatos Depois de tê-los usado apenas uma vez Que desperdício! Ele é o príncipe Imagino que possa comprar todos os pares de sapatos que quiser Já pensou fazer parte da família real? A pessoa teria todas as roupas que quisesse É esta loja que eu te falei, mamãe Ela tem os melhores vestidos E até a família real compra aqui Quero um vestido cheio de bordados Com muitas camadas para esconder sua barriga Espere até começarmos a provar os vestidos Eles são simplesmente divinos Cinderela, espere do lado de fora com os nossos pacotes Mas eu queria ver Mas por que perder tempo? Esse que está vestido é perfeito para você E além disso, não vai a lugar nenhum onde precise usar um vestido novo Eu vou esperar o vestido novo que papai vai trazer ao voltar de viagem Talvez ele traga sapatos novos também Talvez ele traga sapatos novos também Não vai a lugar nenhum onde precise usar um vestido novo